Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a colaboração premiada prevista na lei 12.850 de 2013 que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e o acordo de leniência previsto na lei 12.846 de 2013, também conhecida como lei anticorrupção. Eu sou Fátima Uchoa, espero que você fique comigo a partir de agora para a gente entender direito esses dois assuntos. E eu já te convido a olhar aqui para o nosso telão porque eu já estou com a minha convidada e o meu convidado de hoje. Eu converso com a Procuradora da República do Ministério Público Federal e professora de pós-graduação em Direito, Andréa Wamsley. Ela também é mestre e doutora na área de Ciências Criminais pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora Andréa, muitíssimo obrigada desde já por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no Entender Direito. Olá, Fátima. Olá a todos e todas. Olá, meu querido amigo Zuckerberg. É com muita alegria que estaremos hoje aqui conversando um pouco sobre esses dois temas de Direito Penal e Processo Penal. E agradeço mais uma vez esta oportunidade e vamos lá iniciar essa conversa sempre muito prazerosa. E eu amo esse sotaque do nosso Nordeste. Eu amo. Estou apaixonada ainda mais. Então, estou aqui também com o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Antônio Suxberger. Ele é pós-doutor em Direito, professor titular de Programa Universitário de Mestrado e Doutorado em Direito e também dos cursos de especialização da Fundação Escola Superior do MPDFT. Professor Suxberger, quanta honra entrevistá-lo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite também. A honra é minha, Fátima. É sempre um prazer estar com a equipe do Superior Tribunal de Justiça e um tema super rico para debater. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Bom, e a gente tratando hoje do chamado Direito Premial, eu começo com você, professora Andréa. O que são e para que servem o acordo de leniência e a colaboração premiada, que antes, comumente, a gente chamava de delação premiada? Isso, Fátima. Excelente pergunta. Na verdade, a gente tem que, em primeiro lugar, compreender o porquê, as razões de um legislador ter trazido para o nosso ordenamento jurídico essas duas figuras, que, como você bem disse, estão relacionadas à consensualidade. De uma forma bem inicial e bem rasteira, nós podemos fazer uma distinção cabal entre esses dois institutos. O acordo de colaboração premiada, ele é um meio de obtenção de prova e o acordo em si é um negócio jurídico personalíssimo, voltado para as demandas, para as questões do direito penal, do processo penal. Então, essa primeira distinção que é importante é a de trazer um consenso, a consensualidade ao processo penal. que, para nós, acostumados e acostumadas com aquele direito penal do diálogo, da contraposição, é algo realmente bastante interessante, mas que vem ao encontro de uma perspectiva e uma necessidade de se obter provas, sobretudo em contextos mais complexos, de organizações criminosas, de pluralidades, de pluralidades, melhor dizendo, de agentes da prática de tribunos. Por outro lado, fazendo esta linha divisória, nós encontramos o acordo de leniência. O acordo de leniência, ele está voltado para o chamado direito administrativo, embora nós saibamos também da possibilidade de sua aplicação, também nas posturas, nas condutas relacionadas à concorrência e, mais recentemente, o entendimento da sua aplicação, também nas hipóteses de improbidade administrativa, que é outra coisa que a gente pode, mais à frente, cuidar aqui. Mas, em linhas gerais, seriam, no meu sentir, esses os dois aspectos mais relevantes para se tratar nesse início de conversa. Agora, professor Sucsberg, como eu mencionei, antes a gente, como normalmente falava de lação premiada. Por que essa alternância de nomenclatura ao longo dos anos? Fátima, o tratamento da colaboração premiada, ele é o resultado de uma necessidade que o Brasil experimenta de dar tratamento adequado à criminalidade de alto vulto, a chamada macrocriminalidade. É possível indicar, nesse conceito de macrocriminalidade, pelo menos três pilares. Um pilar atinente ao que seja a lavagem de dinheiro e o tráfico ilícito de drogas, um segundo pilar de enfrentamento da corrupção e um terceiro pilar das organizações criminosas. Todos esses pilares são informados por convenções internacionais de que o Brasil é signatário e o destaque aqui se encontra para a chamada Convenção de Palermo, de onde lá surge a ideia da colaboração premiada. A expressão colaboração premiada é resultado de uma inovação, vou chamar assim, trazida pela lei de 2013, justamente para tentar se firmar no Brasil um novo marco normativo das figuras das delações. Um marco normativo que mostrasse efetividade, maior detalhamento do modo pelo qual essa figura ingressa no ordenamento brasileiro e, sobretudo, que se permitisse não apenas o caminho da justiça negocial, que marca a colaboração premiada, mas, sobretudo, balizas mais claras, limites mais claros sobre o que seriam os prêmios dados a esse integrante de organização criminosa que passasse a figurar como um elemento ou um importante meio de obter novas provas. Então, acho que essas figuras, tanto a nemirícia que a professora Andrea mencionou, como igualmente a colaboração premiada, são resultado da necessidade de aprimorarmos o tratamento legislativo no Brasil de enfrentamento de fenômenos como da corrupção, especialmente a corrupção empresarial de alto nível, e, no caso da colaboração premiada, o enfrentamento das organizações criminosas. Ou seja, práticas de crimes os quais, para serem elucidados, descobertos e ensejarem responsabilização, o Estado precisa contar com alguém de dentro da organização que venha, eventualmente, a indicar meios de prova que autorizem a responsabilização, sobretudo, nos mais altos escalões dessa organização criminosa. Então, são novidades trazidas aqui que tentam materializar as obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional. Professor Sucsberger, já que você falou em prêmio, na premiação para os delatores ou colaboradores, quais seriam esses prêmios que tornam esses dois institutos tão atraentes? Então, olha só que figura interessante, no direito brasileiro, o que marca o nosso sistema é um sistema de reduzida discricionalidade persecutória. O que eu quero dizer com isso? Nos bancos de faculdade, na graduação, no estudo do direito em geral, a gente aprende que o Ministério Público está obrigado a oferecer a ação penal porque ele observa o regime de legalidade estrita. Em ordenamentos outros, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, países marcados por tradições jurídicas distintas, o que acontece quando nós temos uma figura de um integrante de organização criminosa que se presta a indicar meios de prova, o que faz a acusação é simplesmente não exercitar a acusação contra ele e contar com essa pessoa como se fosse uma testemunha. Os ingleses, inclusive, usam uma expressão que eu acho curiosa, Fátima, que é a figura da testemunha da coroa, ou seja, ele passa a figurar ali como um meio de prova, declarando, mas, sobretudo, indicando meios, a partir de técnicas especiais de investigação, para elucidar esses fatos. No Brasil, em que temos um espaço muito reduzido de discricionalidade persecutória, o que faz esse meio do caminho entre a colaboração de um integrante de organização criminosa e a possibilidade que nós temos de tornar atraente essa colaboração é justamente a figura dos prêmios, como você colocou. A novidade trazida da colaboração premiada, isso é importante destacar, ela não se resume ou se dirige propriamente ao que seja um novo regime normativo de tratamento de provas, mas especialmente ao que seja um tratamento normativo dos prêmios, dos favores, dos benefícios legais que essa pessoa passaria a ter. No nosso ordenamento, isso está previsto especialmente no artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, a Lei nº 12.850, de 2013, e lá diz que o juiz pode, desde conceder o perdão judicial até reduzir a pena em dois terços, em até dois terços, a pena privativa de liberdade, ou mesmo substituí-la por penas restritivas de direitos, a depender do que sejam critérios de aferição dessa colaboração. E quais são esses critérios? Personalidade do colaborador, natureza dos crimes, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso, mas, sobretudo, a eficácia da colaboração. Saber se aquele colaborador trouxe, entregou tudo aquilo com o que ele se comprometera no momento em que celebra esse negócio jurídico-processual com o titular da ação. Então, essa figura é intermediada por um acordo processual. Mas não confundamos. Nós estamos falando aqui de uma sofisticação normativa no enfrentamento da macrocriminalidade. A relação aqui com outras figuras de justiça negociada, como temos na transação penal, suspensão condicional do processo, ou mesmo na novidade do acordo de não-percepção penal, são finalidades bem diferentes. Nós aqui estamos usando consensualidade para sofisticar produção probatória, ou, no caso da leniência, obter colaboração na elucidação de ilícitos atribuíveis a pessoas jurídicas e empresas que se envolvam em atos de corrupção. Agora, professora André Wamsley, quais os tipos de sanções aplicáveis na colaboração premiada e no acordo de leniência? Se deram exemplos, melhor ainda. Claro. Antes de mais nada, se o senhor me permite, Fábio, eu queria só fazer um complemento com relação à exposição anterior do professor Sussberg, exatamente no que tange à nomenclatura. Nós nos acostumamos, historicamente, no Brasil, a conhecer as delações premiadas, sobretudo a partir da prática jurídica, da efetiva realização dos acordos. E somente a posteriori nós tivemos um movimento legislativo de encampar esta solução, que não é uma solução obstetiva do processo, ao contrário, ela é fomentadora do processo, porque ela vai buscar a obtenção de prova para efetuar o processo penal. E nós conhecemos também a delação com a pecha da própria expressão, da ideia da traição, que, sobretudo, foi, de algum tempo, ou há algum tempo, trazida por alguns doutrinadores. A imposição, ou a indicação, melhor dizendo, de eventual responsabilização de terceiro, ela é apenas uma das hipóteses da colaboração premiada. Então, nós podemos entender, a priori, a colaboração premiada como um gênero da qual a denoação é uma espécie, também chamada pela doutrina de chamamento do correu. O que isso quer dizer? Quer dizer que a colaboração, ela não existe tão somente visando a imputação de responsabilidade a terceiro, mas ela tem uma série de finalidades que lhe são íncitas, não só da lei de crime organizado, da lei de organização criminosa, mas em outras passagens do ordenamento jurídico. Muitas vezes, nós podemos, claramente, visualizar uma colaboração sem que haja a denoação. E como a gente pode visualizar essa hipótese? Por exemplo, quando eu tenho uma colaboração que indique uma forma de recuperar valores, bens ou direitos de lavagem de dinheiro. Uma organização criminosa se volta à prática da lavagem de capitais e para fim de trazer esse dinheiro que foi indevidamente retirado do cenário da licitude, se pode fazer uma colaboração para indicar a localização desses valores. Ou ainda, na eventual hipótese de haver vítimas que estejam em contexto de privação de liberdade, também é possível se fazer a colaboração premiada para tal finalidade. Então, vejamos, a indicação, a nomeação da responsabilidade de um terceiro pelo colaborador é meramente eventual. Ela não é pressuposto necessário para a colaboração. Então, nós podemos ter colaboração com e colaboração sem delas. Dessa perspectiva, se você me permite complementar com relação aos prêmios e às sanções, como o professor Sudberg disse agora de forma muito clara, nós estamos tratando com sofisticação regramentos já existentes. Então, nós estamos falando na colaboração de abrandamentos de soluções que são de uma imposição menos intensa de responsabilidade criminal ou mesmo o afastamento dessa responsabilidade. Seja pelo perdão judicial, seja pela própria previsão da lei 12.850 de 2013 e que o Ministério Público pode até deixar de oferecer denúncia. E aqui a gente está diante de um paradigma normativo que redesenha, mais uma vez, o mítico princípio da obrigatoriedade da ação penal. Em nenhum momento, se nós entendermos com bastante complexidade a questão, obrigatoriedade da ação penal não significa obrigação de denunciar. A denúncia é só uma das estratégias de persecução em sentido lato. Mouramente, sobretudo, depois da lei 90, 99 e 95, que nós tivemos os institutos despenalizadores consensuais, estes sim, obstativos da ação ou do próprio prosseguimento do processo, que são a transação e a suspensão condicional do processo, e mais à frente, com a lei 13.964, que nós tivemos o acordo, este sim, de não perseguição. Vejam bem, estes quatro institutos constituem aquilo que nós podemos chamar de uma teoria geral do consenso no processo penal, mas ele tem finalidades as mais diversas. Quando nós falamos de colaboração e falamos da utilização de estratégias premiais, nós queremos dizer que há necessidade, que o legislador bem reconheceu, de um instituto que venha chamar o integrante de uma organização criminosa, quebrar aquele vínculo existente de fidelidade, e dizer a ele que ele não será tratado como uma mera testemunha, porque isso seria insuficiente para lhe garantir interesse em trazer subsídios à persecução. Nós vamos dizer que ele vai colaborar com a persecução penal e que será premiado por isso. Este prêmio não quer dizer, de forma alguma, ou estes prêmios do plural, porque são variados, a depender das razões que o professor Sussberg já falou, eles não querem dizer que o Estado simplesmente abriu mão da persecução. Ele quer dizer que o Estado responde com proporcionalidade àquela conduta de boa fé e colaboração que lhe foi oferecida. Daqui nós temos essa sofisticação também apontada pelo professor Sussberg. E só para a gente entender direito, pelo que a gente avalia e pesquisa, o acordo de colaboração premiada é destinado para pessoas físicas, e o acordo de leniência é para pessoas jurídicas. É isso, professor Sussberg? O desenho principal dessas duas figuras de acordo são essas. A colaboração premiada, repito, é um meio especial de obtenção de provas na persecução penal de crimes imputáveis ou relacionados a organizações criminosas. Quando nós falamos do acordo de leniência, nós estamos falando da possibilidade de um acordo com a autoridade administrativa de cada órgão ou entidade pública com pessoas jurídicas que se apresentem como responsáveis aos atos previstos nesta lei. Agora, qual o ponto aqui interessante? Nós estamos falando de pessoas jurídicas que podem ser responsabilizadas, claro, na esfera cível, excepcionalmente também podem ser responsabilizadas na esfera penal, claro, mas o ponto todo é que pessoas jurídicas têm seus órgãos de direção, seus órgãos de definição e decisão de uma maneira geral, pessoas físicas. E essas pessoas físicas, não raro, muitas vezes também se envolvem em eventuais práticas criminosas, vinculadamente ao que sejam essas ações praticadas pela pessoa jurídica. Então, o acordo de leniência, por exemplo, não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado, ela pode ser já a redução das sanções a serem impostas pela pessoa jurídica em patamar considerável, por exemplo, em até dois terços de eventual multa aplicável, e ter projeções ativas dirigidas a essas pessoas que compõem a pessoa jurídica. Mas exatamente como você falou, Fátima, se eu tivesse que fazer uma diferenciação aqui clara, nós estaríamos falando de um marco normativo de responsabilização penal de pessoas envolvidas em organizações criminosas por meio da colaboração premiada. Já por meio do acordo de leniência, a colaboração, essa participação ativa da pessoa jurídica que se veja envolvida em atos ilícitos, atos de corrupção de uma maneira geral, e que venha celebrar acordos com a autoridade máxima de cada órgão e entidade pública, com vistas a materializar essa colaboração. Então, são dois marcos normativos aqui que operam em searas ou âmbitos distintos. Mas, o que marca aqui essas figuras de macro-criminalidade é justamente a sua sofisticação. Então, não raro que temos. São essas figuras sofisticadas de práticas criminosas que acabam se espraiando igualmente para o que sejam figuras de ilícitos administrativos, ilícitos, o que seja da própria legislação de uma maneira geral, e o que muitas vezes acontece são esses âmbitos distintos, que nós tratamos separadamente como regra, se interrelacionarem com consequências das decisões proferidas na esfera penal com projeção na esfera cível, e, eventualmente, a essas figuras de projeção cível, efetivamente trazendo benefícios, ou mesmo possibilidades de atrativos, digamos assim, também na esfera penal. Mas, bem colocado, acordo de leniência na esfera cível-administrativa, principalmente. Colaboração premiada, favores, prêmios, a isso que a professora Andrea lembrou bem, a chamada de correu é algo que já existe. Eu sempre brinco com os alunos, desde o Novo Testamento. O sujeito beijou lá, com o balão das moedas de ouro, e já estava fazendo uma chamada de correu. Mas, a sofisticação da figura da colaboração, por meio do qual benefícios são previstos, aquele integrante de organização criminosa, em que se torna atrativo a ele, colaborar para a percepção penal, de fato, é uma conformação, um detalhamento normativo que passamos a ter entre nós, desde 2013, com as achegas trazidas também pelo pacote anticrime em 2019. Professor Andrea, e os normativos atualmente em vigor, eles estabelecem limites temporais para que o processo negocial de colaboração e também do acordo de leniência ocorra, ou a qualquer tempo do andamento processual, os dois institutos podem ser uma opção para os acusados? É interessante a sua pergunta, até para a gente partir da distinção que o professor Sussberga fez agora. Nós estamos falando de esferas distintas de responsabilização, e, portanto, vamos lá dizer, em sentido de lado, processos também distintos. Se eu estou falando de colaboração premiada, eu estou lançando meus olhos para eventual e futuro processo penal, embora, saibamos, seja possível a colaboração premiada, inclusive no curso da ação penal, mesmo após a sentença de primeiro grau, desde que antes do trânsito em julgado. Somente há, a nosso sentir, no entendimento do Ministério Federal, dificuldades em reconhecer a possibilidade da colaboração premiada e efetuar o processo de execução penal. De fato, aí nós teríamos um óbito. Com relação ao acordo de leniência, nós temos que buscar no decreto a regulamentação própria do momento, que se dá também no curso do próprio procedimento de investigação, mas aí sim um procedimento propriamente dito e não um processo. Na colaboração premiada, me parece que aqui é importante pontuar, a celebração do acordo em si, ela não é, e na grande maioria dos casos, não é de forma alguma um ato pontual. ela é um processo de celebração. E esse processo, no sentido lato, ele parte desde as chamadas tratativas, que são as conversas preliminares, aqueles acordos de aproximação entre o interessado e o celebrante, evoluem e chegam até a realização do acordo e um momento posterior e necessário para a colaboração, que é a homologação judicial. É nessa homologação judicial que a autoridade judicial competente vai aquilatar, em primeiro lugar, a voluntariedade, se o acordo é voluntário, porque estamos no plano negocial, estamos falando de um negócio jurídico, que projeta efeitos no processo. Então, a voluntariedade, ela é indispensável, não existe o acordo impositivo, aliás, imposição do acordo é uma contradição dos próprios firmes, então ele é negociado na acepção da contribuição recíproca e paralela entre os interessados. Além da voluntariedade, o juízo vai aquilatar a legalidade do acordo, evidentemente, quais são as cláusulas estabelecidas e vai, além disso, analisar os outros aspectos referentes à legislação de regência, sobretudo no que diz com relação aos elementos que são oferecidos pelo interessado, elementos estes que precisarão ser corroborados na prática, ou seja, se ele se compromete a trazer elementos que levem a descortinar outros agentes da prática delitiva, a mera promessa de per si e não traz a imposição do benefício do prêmio. Ao contrário, aquele momento em que se celebra e homologa o acordo é um momento, muitas vezes, inicial. O acompanhamento deste acordo, das repercussões referentes à efetiva colaboração, à cooperação que será prestada pelo interessado, ele se dá a posteriori e é por isso que é interessante se ver que este é um movimento de trato sucessivo. Ele não se esgota na mera celebração e posterior homologação, mas sim ele persiste enquanto são verificadas as providências à cargo do interessado exatamente para fazer valer na prática aqueles pontos, aquelas promessas de eficiência que se reconhecidas em si ensejarão os benefícios. Então, não temos aqui de logo uma troca de bens. Ao contrário, nós temos uma proposta que culmina com a eventual celebração, que a proposta pode não ir à frente, mas que, caso exitosa, culmina com a celebração e a posterior homologação e aí sim a verificação efetiva destas contribuições, destes elementos que serão carregados pelo investigado, pelo réu, a depender do momento de percepção penal que vocês estivam falando. Professor Sucsberger, mas eu queria entender direito se em ambos os institutos, tanto do acordo de colaboração premiada quanto o de leniência, é necessária a autorização prévia do magistrado para que ambos sejam realizados? Então, Fátima, o pacote anticrime, ele trouxe um detalhamento, um minutenciamento, justamente dessa fase inicial das tratativas da colaboração premiada. Desde 2019, além de colaboração premiada, é de 2013, não só da colaboração, mas do marco legal de enfrentamento de organizações criminosas. E o que o pacote anticrime fez foi, entre outros pontos, detalhar essa parte inicial. E como é que se inicia, isso? Ele não é exatamente pendente de uma autorização do juízo. Mas o que a lei estabelece é uma série de cuidados, de providências que marcam o início dessas tratativas. Então, o que acontece? Uma das partes sinaliza à outra a eventual intenção de negociar, de se apresentar para um possível acordo de colaboração premiada. Esse início dessas tratativas se dá com essa provocação da outra parte e que antes de qualquer coisa as partes para prosseguirem nessas tratativas formalizam aqui o que a lei chama de um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade vincula os órgãos envolvidos na negociação e impede o indeferimento seguido sem justa causa do que sejam inícios dessas tratativas. É claro que as partes não estão obrigadas a celebrarem esse acordo tanto assim que a lei prevê a possibilidade de a parte sumariamente negar o que seja a eventual possibilidade de acordar a colaboração premiada. Mas havendo esse aceno positivo de parte a parte seja pelo investigado sempre sempre invariavelmente acompanhado assistido em todos os seus atos por defensor por advogado ou seja, profissional legalmente constituído para a realização da defesa técnica iniciando essas tratativas mesmo com a autoridade policial ou com o membro do Ministério Público há essa formalidade do termo de confidencialidade. Então a partir desse termo de confidencialidade é que se passa as tratativas para o que seja uma proposta de colaboração para análise. As partes constroem essas condições esses artigos é um documento mesmo de fato nós estamos falando da formalização de um acordo de um negócio jurídico processual até que formalizadas essas tratativas em que as partes aquecem com o que sejam essas cláusulas é que se leva esse acordo à homologação judicial. O juiz na homologação judicial de maneira resumida ele vai apreciar aqui três pontos a regularidade procedimental desse acordo o que seja o conteúdo desse acordo ou seja a legalidade da sua apresentação e sobretudo a voluntariedade desse colaborador é mais eu estou apresentando de maneira resumida apenas para a sistematização mas o desenho dessa homologação feita pelo juízo é regulado na forma do parágrafo sétimo do artigo quarto da lei então a realização dessas tratativas ela não pende ou depende de eventual autorização do juízo mas o que é o cuidado que se tem que ter que é um cuidado procedimental para que ele seja formalizado lavrado no termo de confidencialidade essas clausas sejam construídas e então apresentado a homologação uma vez homologado o acordo de colaboração premiada é que aí sim vão se formalizar o que sejam os atos subsequentes dessa colaboração falando grosso modo Fátima é como se o colaborador fizesse uma série de promessas ou indicasse vários pontos que ele poderia trazer a investigação a percepção penal e uma vez formalizado esse acordo é que esses pontos então passam a se formalizar ou seja as declarações submetidas inclusive ao que nós nominamos como duplo registro seja registro em mídia igualmente o registro por escrito com disponibilização de todos esses atos inclusive a parte da defesa técnica do colaborador premiado as diligências a serem construídas a partir das informações trazidas pelo colaborador enfim todos esses atos que derivam desse meio de obter prova vou colocar um ponto aqui uma metáfora para explicitar bem isso que eu menciono quando falamos em colaborador premiado nós sempre de uma maneira quase intuitiva pensamos sobre o que o colaborador fala declara e a lição que nós temos sobre a colaboração premiada é que o que fala o colaborador não é tão relevante do que propriamente o lugar para onde aponta o dedo dele o que eu quero dizer com essa explicação aqui metafórica a colaboração premiada interessa pelos meios de prova que se formalizam a partir da colaboração e não exatamente o meio de prova que o colaborador em si representa que é alguém que declara em juízo as declarações do colaborador em juízo são relevantes? são mas mais relevantes e importantes dentro da colaboração premiada são os meios de prova formalizados a partir do que seja a colaboração dessa pessoa então todas essas formalidades subsequentes à homologação é que vão integrar os resultados dessa colaboração premiada e aqui eu tento deixar também essa explicação um pouco mais clara em que o colaborador premiado ele tem uma preocupação dirigida a cumprir as promessas que ele efetivamente realizou quando sinalizou com o acordo é nisso que consiste a eficácia da colaboração cumprir tudo aquilo que ele indicou ter no momento em que se apresentou o acordo o colaborador premiado ele não tem compromisso com o êxito acusatório o êxito acusatório segue sendo o titular da ação penal do Ministério Público até por isso que também temos também o espinhoso tema da titularidade das tratativas desse acordo não há como pensar um acordo que guarde eficácia um acordo que tenha impacto ou seja efetividade nos termos do artigo 4º caput em parágrafo 1º da lei de 1850 sem que esse acordo seja construído de maneira muito para e passo minudente detalhada com o titular da ação penal pois afinal é o próprio Ministério Público que sustentará esse acordo em juízo como eu disse o êxito acusatório não é um compromisso do colaborador é do titular da ação penal o compromisso do colaborador é entregar tudo aquilo que ele acenara que ele prometera no momento que se apresentou ao acordo então nós temos ruídos em relação a esses pontos na prática da colaboração premiada de uma maneira geral esses temas que eu estou mencionando já foram objeto de controvérsias julgados tanto pelo STJ pelo próprio Supremo Tribunal Federal e o que me parece que o escopo de detalhamento dessas tratativas foi justamente um dos pontos trazidos no pacote anticrime vários deles são sujeitos a crítica evidentemente mas me parece um esforço de aprimoramento do instituto ao menos no que seja essa tratativa inicial com a regularização ou procedimento do termo de confidencialidade seguidamente o caminho até a homologação desse acordo professor André Wamsley é possível ao colaborador desfazer o acordo no âmbito dos dois institutos mesmo após ter feito essas declarações ou seja ele pode se arrepender e simplesmente negar tudo enfim muito interessante a sua pergunta eu começo dizendo antes que me fuja a menção necessária que não existe um direito público subjetivo de realização dos acordos não é possível ao interessado a ele se reconhecer a existência de um direito à celebração por quê? porque evidentemente uma série de elementos devem ser considerados inclusive por exemplo dando um caso bastante comum que o interessado vem ao Ministério Público para a celebração com a colaboração trazendo elementos que o próprio Ministério Público já conhece essa hipótese não há interesse público de se realizar esse acordo até porque a ideia da premiação como eu já mencionei antes não é uma premiação arbitrária mas uma premiação proporcional graduada e relacionada linkada a colaboração efetiva certo? se por um lado não existe direito subjetivo quer dizer também que o Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério culpa celebrar a colaboração embora nós tivemos já algum tempo alguma discussão sobre o tema a jurisprudência pelo menos os precedentes que conheço são aqueles bem tranquilos nesse sentido até por uma questão de análise do nosso perfil constitucional no nosso modelo acusatório e isso não está estampado somente na lei 12.850 de 2013 mas no sistema constitucional processual processual constitucional como preferirem nós temos claramente uma distinção das funções se assim temos a distinção das funções de forma bem singela todas estas se manifestam neste procedimento que tende a colaboração em primeiro lugar a defesa como o professor Sutzberger falou que deve acompanhar todos os atos referentes a celebração do acordo desde as tratativas iniciais certo é necessário sim ainda que não haja condição de as suas expensas ter um advogado particular cabe ao estado prover para aqueles que estejam incapacitados nesse sentido um defensor público para acompanhá-lo o que não se pode abrir mão é da presença efetiva na defesa técnica em todos os momentos da celebração desde aquele primeiro momento de manifestação de interesse até o momento de finalização quando já verificado o implemento das contribuições segundo ao ministério público cabe evidentemente o protagonismo na medida em que ele é o titular da ação penal não esqueçamos existe precedente no sentido de se autorizar o delegado de polícia a celebração do acordo de não percepção não estamos discutindo esse conhecimento objetivo o que estamos ponderando é que na nossa estrutura constitucional em que não há uma co-legitimidade na ação penal pública e sim uma legitimidade exclusiva parece muito claro que a palavra final sobre a celebração de qualquer acordo ou o desfazimento de qualquer acordo deve passar pelo convicto do procurador da república do promotor de justiça enfim do membro do ministério público tanto isso é verdade que para todas as questões relativas às cautelares pessoais às cautelares patrimoniais também eleva a necessidade da atuação norteadora do ministério público ainda que haja representação da autoridade policial nesse sentido em terceiro lugar atividade do juiz a atividade do juiz a gente sempre diz de forma muito singela que o juiz tem que julgar e é verdade o juiz tem que julgar mas no processo penal o juiz tem que julgar sabendo que ele é efetivamente um juiz de controle e de proteção dos direitos e garantias fundamentais as garantias são proteção de direito mas vamos fazer esse conjunto aí protetivo então se o juiz tem esta função evidentemente ele não pode se excluir no conteúdo da celebração do juiz a ele deve ser reservado um papel equidistante das partes vamos assim dizer e para ele é por isso entregue a responsabilidade e aferir a legalidade regularidade e voluntariedade se ele estivesse junto ao ministério público sentado à mesa estabelecendo as clausas se teria perdido esta possibilidade de ter um agente estatal independente que fizesse um juízo de valor e de controle do que fora celebrado até porque sabemos na ótica de um funcionamento de um sistema republicano os mecanismos de controle são absolutamente indispensáveis e os controles das mais diversas formas partem de premissas portanto de natureza constitucional essa visão já nos permite dizer o seguinte se o acordo de colaboração é efetivamente um acordo um negócio até a sua homologação é possível que haja retratação daquele que é interessado em colabora e assim se faz até porque me parece seria assunto também contraditório obrigar alguém a efetivamente colaborar seja no primeiro aspecto do ponto de vista jurídico porque a voluntariedade é elemento do negócio de que estamos tratando claro com todos os princípios correlados boa fé lealdade processual boa fé objetiva inclusive com todas as suas decorrências até o próprio a proibição de venire contra facto próprio mas até este momento da homologação me parece sim que é possível recuar diferentemente me parece ser a situação do lado de cá do celebrante porque aí nós temos aqueles contornos que o professor Sutzberger falou da negativa preliminar ou sumária indiferimento sumário e somente a posteriori a possibilidade do indiferimento com justa causa e essa justa causa evidentemente deve ser aquilatada em cada uma das situações analisadas é possível por exemplo que se tenha justa causa a posteriori porque esse sujeito não poderia eventual não traria nenhum elemento adicional e somente a posteriori se descobriu que ele assim não se portava com esta lealdade necessária mesmo depois de celebrado o acordo ainda assim é possível se verificar o seu inadimplemento por parte do interessado e esse inadimplemento tem os efeitos próprios que a própria legislação nos traz ou seja como mencionei a pouco a celebração do acordo em si a sua abologação não tem um condão de blindar este indivíduo de eventuais repercussões negativas futuras se não houver a efetiva colaboração e portanto a ruptura o inadimplemento inexcusável do acordo de salário mas é necessário professor André eu quero entender direito inclusive isso que o colaborador ou delator ele comprove o que está declarando sem dúvida nenhuma dever e corroboração é íncito não só porque a lei assim o diz em várias passagens inclusive o professor Sutzberger já mencionou algumas aqui mas também porque a própria estrutura da colaboração ela é uma estrutura que não possui de per si estatura para condicionar a responsabilidade de terceiro em outras palavras o mero alegar o mero indicar do agente colaborador não é de per si suficiente se não houver elementos de corroboração é por isso que muitos acordos nós temos anexos e muitos anexos porque os elementos indicados os fatos indicados e a sua demonstração cabal não se limitam ao mero depoimento do colaborador mas sim devem ser reforçados devem ser embasados em elementos outros trazidos por exemplo Andréia extratos de movimentação financeira por exemplo podem ser vídeos de ambientes em que voluntariamente um terceiro se dirige a esse que capta as mensagens ou próprios documentos escritos assinados guardados em poder desse colaborador então todos estes elementos é que fazem que constroem esse substrato de corroboração que este sim como o professor Sussberg já disse é até mais importante do que a indicação em si é a partir destes elementos propriamente que nós temos uma 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 manancial de suporte probatório que se faça necessário para atribuir a responsabilização de terceiro reconhecendo sempre que para haver colaboração o sujeito tem que reconhecer que também o fez sem somente imputa terceiro responsabilidade isso aqui é o mesmo testemunho a colaboração parte do pressuposto da assunção da responsabilidade por parte deste colaborador Professor Andréia eu queria falar agora sobre o sigilo dessas informações prestadas pelo colaborador ou delator em ambos os institutos fala um pouquinho sobre isso e também quando essas informações ou seja quando o sigilo ele pode ser retirado a gente parte do pressuposto de que a regra dos nossos atos processos e procedimentos é a publicidade a própria Constituição Federal assevera a regra da publicidade com uma forma de se fomentar ou pelo menos de se garantir a possibilidade de um controle social isso é absolutamente legítimo e democrático claro que existem situações específicas também em que esta regra pode ser excepcionada razões de intimidade razões de segurança razões de interesse social quando a gente vai cuidar especificamente do acordo de colaboração premiada a lei 13.964 de 2019 ao trazer essa minudência de regra já nos traz uma clara demonstração de uma preocupação com o sigilo que seja contrário aos interesses da própria investigação e também que eventualmente seja um sigilo que venha a expor o interessado numa colaboração e até levar ao malogro deste acordo que ao final seria levado a efeito se a gente for lá mais uma vez para a lei 12.850 de 2013 nós vamos encontrar já naquele momento inicial de demonstração de interesse a necessidade da celebração de um termo de confidencialidade o próprio professor Sussberg falou disso quando mencionou o parágrafo segundo do artigo terceiro b mas vejamos aqui o que nós temos é que a confidencialidade ela deve permear desde o momento inicial de recepção desta manifestação de interesse ou seja o termo ele somente vem declarar um estado de confidencialidade que será indispensável para o prosseguimento das tratativas e vinculativo dos órgãos envolvidos na negociação até porque neste momento específico nós não temos certeza se haverá o fim e cabo a realização do negócio jurídico e aqui lembremos algumas situações referentes referentes tanto a responsabilidade pré-contratual como aos próprios interesses do indivíduo interessado do pretenso colaborador devem se mostrar presentes saiba que este momento inicial de colaboração ou de tratativa para a colaboração é um momento tenso porque se de um lado aquele que pretende a colaboração não tem em regra a estratégia de demonstrar todos os elementos que possuir por outro lado o Ministério Público na qualidade de celebrante também não irá de logo antecipar o limite ou todos os prêmios possíveis a depender dos diferentes cenários então este resguardo inicial ele me parece muito salutar é claro que a regra repito é a publicidade e nós não poderíamos imaginar a colaboração como uma espécie de blindagem absoluta veja bem aquele que vem frente ao poder público e manifesta interesse legítimo em colaborar se por um lado merece prêmios resultantes da sua colaboração por outro lado ele também está submetido aos rigores aos preceitos das práticas delitivas por ele perpetradas então não há aqui uma possibilidade como eu disse de blindagem absoluta o sigilo nesse momento inicial serve aos propósitos dos interesses próprios da garantia da intimidade e os interesses da investigação até porque nós sabemos se ao fim e a cabo essa colaboração não for consumada nós teremos alguma limitação com relação a esses elementos trazidos a priori a juízo seguindo o próprio regramento da lei de 2850 de 2013 nós vamos encontrar mais à frente a questão relativa ao levantamento do sigilo e aqui é importante mencionar sem dúvida nenhuma em primeiro lugar a distribuição sigilosa do pedido de homologação certo o artigo sétimo menciona que o pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído contendo apenas informações que não posso identificar o colaborador e o seu objeto e ainda o parágrafo terceiro deste artigo sétimo que diz que a colaboração e os depoimentos serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa-crime na hipótese de ação penal privada sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese a gente ainda nessa linha de publicização de sigilo enfim professor Sucsberg eu queria saber se esse poder de barganha de os dados da colaboração vazarem antes mesmo da homologação dos acordos isso é válido isso é legítimo não é legítimo nem é válido o sigilo da colaboração premiada em todos os seus termos ele se mantém até o momento de admissibilidade da ação penal ofertada contra o colaborador agora Fátima essa diferença aqui ela é bastante sensível e ela muitas vezes é má compreendida pelo público em geral achei bacana essa sua pergunta porque acho que é uma oportunidade do programa prestar um esclarecimento muito importante quando eu digo que esse sigilo tem que ser mantido até o momento da instauração do processo do crime quanto colaborador isso se refere ao regime geral de sigilo do que é produzido no curso da colaboração premiada a situação diversa se refere à figura dos chamados pela colaboração premiada quando eu falo chamados são aqueles investigados que são a quem se atribuem práticas criminosas que são delatados na colaboração premiada o sujeito delata esses delatados só terão acesso aos elementos produzidos na colaboração premiada quando do admissibilidade da acusação contra o colaborador não aí eu preciso entender o que seja o regime do sigilo da investigação oponível à figura do próprio investigado vou estabelecer com você mais ou menos o que seria uma gradação de três aliás toda hora que eu estou falando de três um número obcecado aqui na minha cabeça mas vamos lá como regra investigações são sigilosas em geral artigo 20 do código de processo penal ou seja se qualquer pessoa chegar num distrito policial numa delegacia nos peritendentes da polícia federal e falar olá gostaria de ver uma investigação tal a resposta é negativa o sigilo é oponível a todas as pessoas no entanto esse sigilo que eu vou chamar de um sigilo simples ele não é oponível a advogados o advogado tem a prerrogativa legal de consultar atos autos perdão autos de processo autos de investigação por conta da sua qualidade de advogado a prerrogativa dele como advogado então uma situação como essa não há oponibilidade de sigilo ao advogado agora cuidado se a investigação observa uma decretação de sigilo eu vou chamar assim qualificada que deriva de uma decisão da autoridade pode ser derivada de uma determinação do próprio delegado de polícia do ministério público na condução do seu procedimento de investigação criminal ou mesmo de uma determinação judicial há nesse ponto ingressa um regime qualificado de acessibilidade a essa informação porque aqui inclusive incide o entendimento do enunciado vinculante número 14 na súmula do Supremo Tribunal Federal súmula vinculante 14 em que lá diz que é não se pode opor sigilo ao defensor do investigado em relação àqueles elementos probatórios investigatórios que digam respeito à defesa desse investigado a exceção a essa figura de acesso se dá quando nós falamos de dirigências que ainda se encontram em andamento e cuja produção ainda não foi formalizada nos aulas então o que acontece no curso de uma colaboração premiada se essa produção da colaboração premiada ou seja os meios de prova que são ali produzidos se encontram em andamento não há que se falar de acesso sequer pelos delatados dessa colaboração premiada mas uma vez formalizados esses elementos de prova ingressa aqui a figura do enunciado vinculante o enunciado vinculante 14 quando diz que uma vez formalizadas essas dirigências e meios probatórios o defensor do investigado nessa qualidade falando grosso modo ele não vai chegar lá simplesmente dizer olá sou advogado gostaria de acessar não olá eu sou um defensor de fulano que figura como investigado nesses autos nesse caso ele passa até acesso então aos elementos já formalizados disso tudo que eu mencionei há ainda um plus eu ainda tenho um adicional que é uma previsão específica da lei de organizações criminosas que diz que esse acesso aos elementos da investigação que observam o caráter sigiloso como regra no caso de investigações de organizações criminosas ele é autorizado previamente pelo juízo ou seja olha que interessante nós temos um capte do artigo 23 que parece incorporar o enunciado o enunciado da súmula vinculante 14 do supremo mas ela tem um plus qual que é o plus? a autoridade ela não autoriza o acesso ao advogado ou defensor do investigado diretamente esse acesso observa prévia a autorização judicial então o que a gente percebe aqui é que nós temos uma regra de sigilo em geral de toda e qualquer investigação no caso da colaboração premiada tudo que nela é produzido o sigilo vai até o momento de admissibilidade da acusação do colaborador e em relação aos delatados dessa colaboração eles poderão ter acesso ao que é produzido no curso dessa colaboração desde que esses elementos já tenham sido formalizados nos autos esse acesso é possível ao defensor desse investigado e nos casos de organizações criminosas que é a regra quando se fala de colaboração premiada previamente autorizado pelo juízo do que eu estou me referindo aqui artigo 20 do código de processo penal as disposições às prerrogativas legais dos advogados no artigo 7 da lei 8906 de 1994 a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e sobretudo o artigo 23 da lei de organizações criminosas na mídia na imprensa em geral e no senso comum de uma maneira geral prevalece essa compreensão que é equivocada no sentido de que uma vez homologada a colaboração premiada o sigilo cai não, não é assim o sigilo dura e vai até o momento de admissibilidade da acusação inclusive esse já era um entendimento estabelecido na lei de 2013 e em reforço a essa previsão veio o pacote anticrime em 2019 e digamos assim construiu um enunciado ainda mais destacado ele não trouxe uma novidade ele trouxe um puxão de orelhas para que nós compreendamos de uma vez por todas o que que seja esse regime mais gravoso imposto nos casos de sigilo de investigações envolvendo colaborações premiadas então só para a gente entender direito ainda esse ponto professor Sucsberg se houver o vazamento de informações da colaboração antes da homologação esse vazamento for inclusive ou especialmente na mídia não pode mais haver ou não haveria mais a homologação do acordo? o vazamento da informação em si ele não é impeditivo do acordo ele sequer torna ilícito o elemento produzido na colaboração premiada agora ele deve ensejar a responsabilização de quem vaza inclusive criminal porque nós estamos falando de acesso a dados sigilosos em que alguém dá vazão a essa divulgação e eventualmente pode atrair a responsabilidade penal para tanto disso então assim eu menciono isso claro não desconheço que na nossa praxe forense brasileira não é raro que nós tenhamos lá você liga o noticiário e está lá inclusive até um pedaço de áudio de terceirização da lei de advogado de informações de extrato de sigilo bancário tudo isso é matéria sigilosa agora cuidado a gente não pode confundir o que seja o desvio com a regra vazamentos de situações assim de caráter altamente sigiloso pode e devem sejar inclusive responsabilização penal mas isso não traz qualquer componente de ilicitude a esses elementos probatórios ou impeditivos a formalização desse acordo ok então estou maravilhada com a nossa aula de hoje só tenho a agradecê-los pela participação aqui no Entender Direito nós chegamos ao fim de mais um programa e conversamos com a procuradora da república do ministério público federal André Wamsley muitíssimo obrigada professora pela participação e pela aula como eu sempre gosto de ressaltar que é isso eu que agradeço estou imensamente feliz foi uma conversa prefiro dizer assim muito animada eu aprendo sempre com o professor Sutzberg e agradeço a oportunidade de contribuir com essa conversa para temas tão relevantes na verdade a gente podia passar um dia inteiro falando sobre esses temas e ainda assim não teríamos esgotado tendo em vista que são ainda institutos em formação em maturação em desenvolvimento muito obrigada a todos e todas e até uma próxima oportunidade muito obrigada um beijo para Pernambuco professora conversamos também com o nosso promotor de justiça do ministério público do Distrito Federal e Territórios professor Antônio Sutzberger a quem eu agradeço a participação muito obrigada o agradecimento é meu Fátima parabéns ao Superior Tribunal de Justiça a sua sessão de jornalismo a equipe a produção pela escolha de um tema tão relevante acho que a gente trouxe aqui apesar da dificuldade e complexidade do tema alguns pontos destacados para a melhor contribuição do tema de maneira a tornar esses problemas jurídicos que dizem respeito da atuação dos profissionais uma coisa mais palatável para o público em geral para mim é um privilégio participar um presente ouvir a professora Andréia ser muito clara não precisa na exposição e enfim parabenizá-los mais uma vez pelo conteúdo do programa eu sou suspeito sou fã mas para mim é um privilégio participar com vocês espero que tenha sido útil aos nossos espectadores e ouvintes com certeza o privilégio meu e de toda a nossa equipe aqui do Entender Direito e aí você gostou da nossa conversa da nossa entrevista e conseguiu entender direito os assuntos eu espero que sim muito obrigada por sua companhia até agora aqui comigo seja na rádio e TV Justiça ou nas plataformas de podcast ou ainda no Youtube e se você assistiu ao Entender Direito pelo Youtube só lembrando eu já vou lembrar para você fazer a sua inscrição em nosso canal e ativar o sininho de notificações ficar por dentro das nossas novidades dê o seu like a vontade e compartilhe tudo com quem você quiser já te espero no próximo programa a gente se encontra e aí 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 e aí